E aí, galera! Bora pra mais um Pipoca aqui comigo, Valentina Pulgarin. E hoje eu vim aqui o quê? Estalquiar Margot Robbie. Porque eu sou viciada nela, eu sou obcecada na Barbie, nunca superei. E agora, como outro vídeo que a gente já fez aqui sobre o Jason Momoa, eu vou te contar o que a Margot Robbie faz da vida dela quando ela não tá sendo a Barbie. Mas antes da gente começar esse vídeo, que é basicamente um monte de fofoca e fato sobre a vida pessoal dela, já se inscreve aqui no canal, porque tem muitos vídeos nessa pegada aqui sobre os bastidores, a vida pessoal dos famosos que a gente ama tanto. E eu sei que vocês gostam. Inclusive, tudo que eu contar aqui, vocês acharem chocante, comenta aqui o que vocês vão achar chocante, tá? Que eu quero saber, quero saber o que vocês acham mais, assim, bizarro das coisas que a gente conta aqui. Porque assim eu sei onde a gente vai se aprofundar ainda mais nos próximos vídeos. Então, vamos lá! Vamos começar do começo. A Margot Robbie tem 33 anos, ela é australiana, talvez você já tenha percebido isso, pelo sotaque que ela tem quando ela tá dando as entrevistas. E, gente, ela é canceriana, vocês imaginavam isso? Eu sei, eu também sou, por isso que eu amo ela, entendeu? Só que ela não tem aquela pegada de canceriana típica, que é a chorona, tipo eu. Ela é muito empoderada, né? Ela é resolvida na vida dela, enfim. Por isso que eu amo ela. Pra começar, além de ser a Barbie, a Margot Robbie é dona e proprietária de uma empresa. Ela é dona de uma produtora que se chama Lucky Chap, que ela fundou em 2014 com o marido dela, inclusive. Na verdade, o marido dela só virou marido dela depois que ela testou o homem, dois anos trabalhando com ela e depois de dois anos ela casou com ele. Acho justo, porque quando você consegue trabalhar junto com a pessoa, aí é amor de verdade. A Lucky Chap Entertainment é uma produtora muito forte agora nos Estados Unidos, porque eles já produziram vários filmes que foram indicados ao Oscar ou ganharam o Oscar, como Barbie, Aitonia e Saltzburg. E, quer fofoca do futuro? A Margot Robbie está produzindo, junto com a empresa dela, né, o filme do Monopoly. Sim, gente, nos próximos anos vai sair aí um filme do Monopoly, que é aquele jogo de tabuleiro, Monopoly é o nome em inglês, né? Aqui no Brasil a gente joga Banco Imobiliário. Eu já tô imaginando, gente, aquele senhorzinho do Banco Imobiliário, sabe? Aquele bigodudinho, tendo uma crise existencial, porque ele fica cobrando todo mundo aluguéis altíssimos. Vai ser tipo a crise existencial da Barbie, será? Não sei, essa é a minha aposta. Do que vai ser esse filme do Monopoly? Já comenta aí como você acha que vai ser um filme do Monopoly, porque não dá pra imaginar. Além disso, como eu comentei pra vocês, o sócio dela é o marido dela, o Tom Ackerby. Eles estão casados já há alguns anos. E, gente, vocês acreditam que quando eles se casaram, foi um casamento mega secreto. Aconteceu lá na Austrália e quase não tem foto desse casamento. As únicas fotos que a gente tem do casamento são fotos tiradas por paparazzi, que ficaram sobrevoando esse casamento lá na Austrália pra tirar algumas fotos dos dois. Mas, assim, quase não tem foto dela usando vestido de noiva dela. Dá pra ver que a Margot Robbie, ela é bem privada, né, quando o assunto é a vida pessoal dela. A gente sabe com quem ela é casada, claro, mas ela é bem, assim, né, tímida pra algumas coisas. Um fun fact muito curioso é que eu acho que a Margot Robbie, ela sempre fala do marido dela de um jeito muito apaixonado. E eu acho que o maior exemplo disso, gente, é quando ela comenta em uma entrevista sobre como ela ama o fato de que o marido dela já participou dos filmes do Harry Potter como figurante. E pra quem não sabe, Margot Robbie é viciada no universo de Harry Potter. Tem fotos na internet dela, bem adolescente, lendo Harry Potter. Eu quero dizer, quando se trata de Harry Potter, eu sou uma grande, grande nerd. Nós sabemos isso, porque você postou essa... Você é 12 ou 13 aqui? Isso é Margot Robbie. Olha o que inculcura ela é. HARDBACK! HARDBACK, Harry Potter! Ela já contou em entrevistas falando que ela passava o aniversário dela em casa lendo Harry Potter e que, quando ela era adolescente, ela mentiu pro oftalmologista pra usar óculos que nem o Harry Potter, porque ela queria usar óculos mais agata. Nem em miopia ela tem. Em uma entrevista, ela comentou que o marido dela parece como figurante em um dos filmes do Harry Potter. Naquela cena que o Draco Malfoy e o Harry Potter estão na frente do hipogrifo e aí o Draco empurram os estudantes da Sonserina, então um desses estudantes é o marido da Margot Robbie, olha só. De figurante pra grande produtor milionário de Hollywood. O cara também venceu bastante, né? Vamos combinar. Outra faceta da Margot Robbie muito legal é que ela adora o universo de investimento imobiliário. Ou seja, com esses milhões que ela ganha fazendo os filmes dela, ela compra mansões em Los Angeles principalmente. Até hoje, ela já comprou quatro mansões em Los Angeles. Ela reforma essas mansões e depois vende bem mais caro, claro. E ainda por cima, as mansões de Los Angeles têm aquela marca delas de... Opa, quem morou aqui? Margot Robbie. Então eu já pagaria pelo menos uns 500 mil a mais. No mínimo, né? Se eu tivesse dinheiro, eu já pagaria tipo isso a mais. Ou seja, se der tudo errado na carreira dela, fica tranquilo, porque ela ainda assim vai ter um monte de casa. Ela não só reforma as casas e vende mais caro, como ela também tem algumas propriedades que ela deixa alugadas em Los Angeles. Então imagina, o dono da sua casa é Margot Robbie, a Barbie. Eu acho isso perfeito, porque assim, né? Eu imagino ela sendo uma... Como fala? A pessoa que aluga a casa pra você? Super boazinha. Você precisa de uma reforma no banheiro? Ela faz pra você, pode deixar. Ela também tem casas na Austrália, e ela faz a mesma coisa. Compra, reforma e vende mais caro. É uma diva, né, gente? A quantidade de dinheiro que deve ter na conta da Margot Robbie é inimaginável. E eu fico pensando, será que a ideia foi dela? De criar uma casa da Barbie lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, pra divulgação do filme? Quem lembra que apareceu uma casa cor-de-rosa lá em Malibu, e todo mundo ficou assim, meu Deus do céu, a Barbie realmente tem uma casa. A Margot Robbie é uma pessoa apaixonada por muitas coisas na vida dela, e uma delas é hóquei de gelo. Sabe aquele esporte meio... muito famoso lá no Canadá, principalmente? Não sei como, porque Margot Robbie é australiana, e eu não imagino muitas pessoas na Austrália jogando hóquei de gelo, mas enfim, ela é apaixonada pelo esporte. Mentira, eu sei sim como ela chegou nesse universo. A Margot Robbie já falou que ela ficou viciada no esporte quando ela assistiu o filme Mighty Ducks, que pra gente no Brasil foi traduzido como Nós Somos Os Campeões. Depois que ela assistiu esse filme, ela falou, não, eu também. Eu também vou ser fã de rock no gelo, eu também vou assistir os jogos, e as fotos dela assistindo os jogos, gente, estão muito boas, porque ela fica surtando, ela bate palma com todo mundo, ela abraça as pessoas quando eles fazem ponto. E assim, um detalhe, tá, gente? Esse é um esporte que as pessoas normalmente saem todas tapeadas, as pessoas perdem dente enquanto elas estão jogando isso, então assim, né? A Margot Robbie tem uns gostos bem curiosos, eu acho. E se eu te contar que a nossa Barbie também tem um lado muito festeira? Claro que sim, né, gente? Porque não dá pra viver só trabalhando, comprando casa, não, não, não. A Margot Robbie ama uma boa festa, inclusive agora em 2024, quando ela fechou um contrato super milionário com a Warner esse ano, a gente até já comentou sobre isso em alguns vídeos aqui no canal, ela fez uma festa gigantesca em Los Angeles, foi todo mundo de Los Angeles na festa dela, então sim, ela sabe fazer uma festa. Por exemplo, quando ela fez 24 anos, ela resolveu fazer uma festa de aniversário de 24 horas. Começou 9 da manhã com um brunch, né, um café da manhã, open bar já, tá? Ela falou em entrevistas que tinha champanhe ali naquele café da manhã. Depois ela levou os amigos pra um parque e aí depois disso, né, sabe-se lá o que eles fizeram. Mentira, ela contou que depois disso eles foram passando de bar em bar lá em Londres até chegar nas 9 da manhã do dia seguinte. Você aguentaria uma noite de 24 horas com a Margot Robbie? Eu aguentaria. Se a Margot Robbie me chamasse pro aniversário de 24 horas, eu ficava 48 horas com essa mulher tranquilamente, tranquilamente. E o lado festeiro dela pode ser muito perigoso perto do lado dela tatuadora. Você acredita que Margot Robbie gosta de tatuar os seus amigos? Ela tem uma maquininha de tatuagem na casa dela. Um caso curioso sobre esse lado de tatuadora da Margot Robbie é que na época de Esquadrão Suicida, ela tatuou alguns dos atores e atrizes que estavam ali no elenco junto com ela e eles fizeram uma tatuagem de Esquadrão Suicida entre todos eles. Meu Deus do céu. É que assim, gente, se a Margot Robbie me falasse Ah, posso tatuar o taco de beisebol? E você ia falar, claro, pode. Desenhar a lequina inteira e o Coringa do outro lado. Pra mim tudo bem. Eu entendo. E é isso, gente. Vocês imaginavam todas essas facetas diferentes da Margot Robbie? Comenta aqui embaixo se você gostou, qual lado da Margot Robbie você nunca imaginou que ela teria. E também comenta qual outra pessoa a gente tem que fazer aqui. Que outra pessoa a gente tem que investigar na internet pra descobrir os outros lados dessa pessoa e o que ela tá fazendo quando ela não tá trabalhando como atriz ou ator de Hollywood. Beleza? Não se esquece também de se inscrever aqui no canal porque a gente já tá quase chegando em um milhão de inscritos e sério, vai ser surreal quando a gente chegar. Vamos comemorar mais do que a Arlequina quando o Coringa beijou ela, entendeu? É isso, gente. Beijão e até a próxima. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!